Olá galera, hoje em nosso programa a gente tem um convidado muito especial, casado, pai de um casal de filhos, economista e empresário no ramo de entregas. Hoje a gente vai conversar com Paulo Verardo. Seja bem-vindo Paulo. Obrigado, obrigado Brenda, obrigado Matheus, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho. Show de bola, vamos sentar um pouquinho para a gente conversar? Vamos lá. Então galera, estamos aqui com Paulo Verardo, ele vai contar um pouquinho da história dele aqui em Sosa. E Paulo, você está no ramo de entrega e começou com um negócio muito inovador que é entrega por bicicleta. É muito interessante e eu gostaria que você contasse como foi esse início, como é a Biker's Go aqui em Sosa. Legal. Então, em 2017, é interessante eu dizer isso, eu fiz o Empretec, que é do Sebrae, e aí até então não tinha empreendido, mas eu já tinha uma ideia, vamos abrir alguma coisa diferente, algo sustentável, com essa pegada ecológica, social. E a ideia do Biker's veio nesse Empretec em 2017, eu tive essa ideia, comecei a desenhar, ver como é que seria. Em 2018 a gente colocou esse projeto aí para andar. E foi muito bacana, né? Sempre desafiador empreender. E o seu projeto no Empretec foi o Biker's Go, né? Na verdade, não. Porque lá a gente precisava de fazer uma empresa e um colega de turma falou, ah, eu vou fazer uma empresa que eu vou atender todo mundo. Eu falei, ó, bacana, se você for fazer essa empresa, vamos fazer de bicicleta, eu faço com você, porque a gente poderia fazer com alguém. E aí ele falou, não, não, de bicicleta não. Eu falei, não, vou fazer o meu então. E depois que eu vim empreender em 2018. Então, meu projeto no Empretec não foi. Ah, que legal. Ah, mas a ideia ocorreu no Empretec. Sim, porque eu já tinha essa ideia, já queria fazer, mas no Empretec eu achava que não ia dar tempo. Então eu falei... Entendi, porque uma semana correria para se montar uma empresa. Imagina, eu tenho uma agente e tal, desafiador. Então eu deixei, mas em 2018 fiz todo o meu plano de negócios, desenhei o que eu queria. E aí a gente fez em 2018. Até hoje, né, Paulo? Exatamente. E antes você era só de bicicleta, né? Hoje você tem moto também. Exatamente. Me fala por que você resolveu estar fazendo essa transição. Vai continuar com os dois? Ou vai virar só motocicleta? Me fala um pouquinho disso. A empresa nasceu com a ideia de ser ecológica. Por isso que a gente começou com bicicleta. A gente queria oferecer um serviço diferente, algo inovador. E aí a bicicleta veio com essa ideia de ser sustentável, barato, né? Para a gente fazer um serviço bacana e tudo mais. Em 2019, a empresa até então chamava Bikers Eco Delivery. A gente teve que mudar a Eco Delivery porque em 2019 a gente começou a colocar moto. Devido à demanda. A gente começou a ter demanda. Clientes nossos, ó, a gente está precisando de fazer entregas mais longe. A bicicleta não vai atender. Então a gente teve que mudar essa estratégia. E é por isso que a gente até mudou o nome, né? A gente passou Bikers Eco Delivery para Bikers Go para tirar esse Eco Delivery. Mas a gente espera que daqui a um tempo as motos elétricas estejam entrando no mercado, né? Ah, que legal. Isso é uma tendência, então a gente vai conseguir. Mas assim, nada mais que normal, né? Você viu a demanda, viu a oportunidade e expandiu o negócio. Exatamente. Simplesmente isso. E é muita concorrência que tem. Porque a gente vê que tem entrega de bicicleta, de moto, de carro até a pé. E como que está disputando esse nicho, né? E o que você tem para me falar? Qual é o diferencial que você tem? Exatamente. Vamos lá. Quando a gente começou, a gente não tinha entrega de bicicleta na cidade. Nós fomos os primeiros aí. Hoje a gente tem concorrência. Tanto é que tem pessoas que fazem entrega de bicicleta, que não são para nós, né? Para a empresa. Então tem empresas independentes que fazem. Já tem outras empresas já. Que fazem. Então tem vários ciclistas já trabalhando aí na cidade. Ah, é? Fora que tem outros aplicativos já concorrentes, né? A gente tem aplicativos de mobilidade que concorrem conosco. A gente tem aplicativos já também de entregas. O iFood que chegou, né? Grandes empresas que vão chegando. É um mercado que está em expansão, né? Com a pandemia, isso explodiu. Cresceu demais, né? Isso, cresceu. E cada dia que passa, a gente tem aí mais pessoas entrando no mercado. E o nosso diferencial, cara, a gente sempre tenta fazer algo com pessoas preparadas, educadas, que estejam preparadas para atender o cliente. A gente preza muito por isso, conversa muito com eles. Seleciona essas pessoas. Respeito, né? Porque querendo ou não, a pessoa vai interagir na porta da outra pessoa. Então, a gente treina essas pessoas, a gente pede atenção, a gente escuta muito o feedback dos parceiros que a gente tem, dos clientes que a gente tem, das pessoas, sempre tentando melhorar. Então, a gente busca fazer isso com um serviço diferenciado no mercado. Legal demais, Paulo. Nós vamos dar uma pausinha, que a gente vai para o intervalo. Vamos faturar, né, gente? Aí, daqui a pouco, a gente volta com essa entrevista tão bacana com o Paulo. Legal demais, Paulo. Quando a gente fala que vai até ali, cortar o cabelo ou fazer a barba, a gente não vai só até ali. E nem vai apenas para cortar o cabelo ou fazer a barba. A gente quer mudar de áreas, quer curtir um ambiente diferente. A ideia é cortar o cabelo e tirar da cabeça tudo aquilo que provoca estresse. Mas, pensas, por que pensa, você cuida de tanta coisa. Quem é que cuida de você? Barbearia VIP. Uma pausa para você. Olá, galera. Estamos de volta com o Paulo. Continuar esse bate-papo bacana. Vamos conversar um pouquinho da vida pessoal dele. Né, Paulo? Isso aí. Mas, primeiro, para conversar, né? Conversa de boteco. Opa! Vamos tomar uma cervejinha, né? A minha já está dentro do primeiro bloco aqui. Essa cerveja aurita, tá, gente? Olha, e não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Aí, para você conferir todas as entrevistas do barba, cabelo, bigode. Tintin? Bacana a cerveja, hein? Boa demais. Paulo, você não é de Viçosa, né? Me fala um pouquinho, né? Como que você veio para cá? Você estudou economia aqui? Veio para estudar? Conta um pouquinho da sua história para nós. Exatamente. Eu sou natural do Rio. Meus pais são daqui de Minas, São João de Alpomoceno e Descoberto. Eles moram lá. Cidade próxima de Juiz de Fora. Eles vieram também para Minas? Eles são de Minas, só que quando meus pais casaram, meu pai foi trabalhar no Rio de Janeiro. Então, eu nasci lá e meus irmãos. Morei 19 anos lá. Vim para cá. Na cidade do Rio de Janeiro? Nasci na cidade do Rio, depois eu morei em Niterói, 19 anos. Eu conheci quase um carioca também. Exatamente. Metade da vida foi lá, metade da vida já está aqui, porque eu já tenho 40 anos. E aí, eu vim estudar economia. Passei no vestibular e vim estudar. Aqui eu formei economia, fiz meu mestrado em economia e comecei a dar aula, né? Porque eu fiz o mestrado e o meu primeiro trabalho foi dar aula. Como professor. Então, você é professor também, além dessas outras coisas que você faz. Exatamente. Até hoje eu dou minhas aulas, né? São faculdades aí particulares. Então, eu me dedico a elas à noite e durante o dia eu me dedico à empresa. Então, tempo integral, então. E a questão da família? Você tem muito tempo com a família? Então, a nossa empresa é muito tecnológica, né? A gente tem aplicativo, né? Então, a gente usa muito de tecnologia, o WhatsApp e tudo mais. Então, a gente tem tempo. Eu tenho tempo para levar meus filhos em casa, para me dedicar. É lógico que naquela dedicação o celular atrapalha muita gente hoje. É um desafio aí. Está muito corrido, né? Demais. Até as crianças também estão com a agenda cheia hoje em dia, né? Exatamente. Escola, dever de casa. Exatamente. Mas eu consigo me dedicar a eles durante a semana. É muito corrido, mas eu levo meu filho para a escola de manhã. Eu levo minha filha no horário do almoço. Consigo buscá-los em alguns dias. Então, a gente consegue ter esse tempo. Almoço com eles todos os dias. Então, a gente tem esse tempo, né? Empreendendo, a gente consegue também ali arrumar a agenda e dedicar um pouco a eles aí durante a semana. É legal. Rapaz, e assim, você tem tempo para você ainda, né? Que eu entrei no seu Instagram. Você malha, anda de bike também, né? Motambike. Você é só hobby ou você compete? Alguma coisa? Já competiu? Só hobby. Só hobby. Eu sempre gostei de malhar. Fiquei muito tempo parado. Tive algumas lesões. Era praticante de judô na Luv, na UFB. É mesmo? Até a arte marcial você já fez? Fiz muito tempo de kickbox aqui na cidade. Mas tive algumas lesões e parei e desanimei. Agora eu estou voltando. Retomando. 40 anos. Quero curtir meus filhos. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para a gente aguentar esse rojão aí. Então, a bicicleta é um hobby. Voltei a pedalar na pandemia. Foi um momento ali que eu senti essa necessidade. Eu já tinha bicicleta, porque quando a gente iniciou a bike, eu fui pedalar para a gente ver como era o mercado. Eu fiz muitas entregas. Então, a bicicleta eu já tinha. Chegou a fazer entrega também. Cheguei a fazer entrega. E aí, a bicicleta veio na pandemia. Então, é hobby. Eu gosto. Três vezes na semana eu estou pedalando. Três vezes na semana? Muita coisa, cara. Exatamente. Que legal. Que dico é isso aí. Paulo, e a gente vê, né? Você fala 40 anos. Eu tenho 40 anos. Mas a gente é novo, né? E você já tem, né? Igual eu falei, você falou, você é casado. Já tem família desde cedo. Isso foi planejado ou aconteceu? Não, foi planejado. O casamento foi planejado. Os filhos foram planejados. Tanto é que a gente dá uma diferença de idade dos dois, que a gente ficava bem na dúvida. Mas, primeiro e segundo filho, todos planejados. E a diferença é de quanto, assim? Há seis anos. Seis anos? Isso. Aí depois você quis esperar um pouquinho para ter o menino e menina, né? Primeira menina, Bianca, nove anos e o Enzo de três. Ah, que legal. Para quem não sabe, gente, o Paulo é casado com a Michelle, apresentadora no canal Brenda Santunione. E a gente vai conversar mais no próximo bloco sobre a relação dos dois. Ok, Paulo? Tranquilo, vamos lá. Então, até o próximo bloco, gente. Obrigado pelos patrocinadores aí, tá? Nós vamos dar uma pausinha, que a gente vai para o intervalo. Vamos faturar, né, gente? Aí daqui a pouco a gente volta com essa entrevista tão bacana com o Paulo. E aí E aí Quando a gente fala que vai até ali cortar o cabelo ou fazer a barba a gente não vai só até ali e nem vai apenas para cortar o cabelo ou fazer a barba a gente quer mudar de áreas quer curtir um ambiente diferente a ideia é cortar o cabelo e tirar da cabeça tudo aquilo que provoca estresse cansaço porque pensa, você cuida de tanta coisa quem é que cuida de você? Barbearia VIP uma pausa pra você Música 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 Olá galera, estamos de volta. Agora vamos conversar um pouquinho do relacionamento do Paulo com a esposa dele, a Michele, que é uma das apresentadoras aqui no canal Brenda Santonioni. Paulo, a Michele trabalha muito na questão de empoderamento feminino, da independência da mulher. E aí, como que funciona? É lógico, você tem seu lado masculino. Às vezes dá alguma rusga ali de divergência de opinião e é resolvido numa boa. Me conta um pouquinho mais, né? O pessoal, os seguidores da Michele estão curiosos para saber a respeito disso. Legal, bacana o assunto. Gente, eu conheci a Michele em 2004. Foi quando nós nos conhecemos, eu estava quase formando, acabando o meu curso. Começamos a namorar e estamos juntos até hoje. De casado a gente tem mais de 10 anos. E com o namoro tem... Em 2004, mais de 15 anos. Ele faz as contas aí. São 6, 7, mais 17 anos aí. E não tem problema nenhum. Até porque nós homens, a gente tem uma característica de... A gente gosta de sair com os amigos, de tomar uma cerveja, de jogar um futebol. E eu sempre fiz isso na minha vida, né? E as mulheres, às vezes, elas ficam um pouco incomodadas, às vezes não entendem esse tempo que a gente passa com... O momento individual masculino do homem, né? Que precisa da amizade com outro homem, de conversar, de trocar ideia. Exatamente. Não tem problema nenhum. Esse momento que a gente tem. Então, eu sempre incentivei a Michele também a fazer isso com as amigas dela. Tanto é que ela criou um grupo, quando a gente namorava ainda, que eram as revolucionárias. Que eram pra encontrar amigas, pra também tomar uma cerveja, pra sair, pra beber, pra descontrair, pra ir em algum lugar. E desde então, a Michele sempre fez isso. Eu dou total apoio pra ela. Eu acho que tem que ser mesmo, tem que ter o momento dela. A mulher tem que sair pra trabalhar, tem que ganhar o dinheiro dela. Então, a gente divide muito nossos afazeres domésticos. Então, eu ajudo a lavar uma louça. É, diz que é especialidade sua, hein? Falaram isso aí, né? Falaram. Eu ajudo. Até tem falado no programa dela aí, no canal dela. Falaram, mas eu ajudo sim, ajudo em casa, levo os meninos pra escola, igual eu falei. Se tiver que lavar a louça, a gente lava. Se tiver que arrumar um banheiro, arrumar alguma coisa. Dividir esse papel com elas, eu acho que é importante. Não é só o pai que coloca os filhos no mundo, por exemplo. A gente tem que ajudar. E não é só ajudar e levar na escola. Não, participar da vida deles, ver o que tá acontecendo. Com elas também, né? É importante ter esse momento. Porque hoje, até pra complemento de renda também do casal, a mulher precisa de sair. Antes ficava muito nas costas, assim, o trabalho, o homem, em casa, a mulher. E como as mulheres estão saindo pra trabalhar, estão buscando o espaço dela, estão independentes, nada mais justo, né, Paulo? Sim, sim. Porque o homem também é ajudar em casa, educação. Com certeza. Trocar a fralda, agora que eu tô, mês que vem, agora vem minha menina. Aí eu já tô treinando, vendo vídeos no YouTube pra trocar a fralda e tal. Eu acho que você já deve ter feito muito isso, né? Pô, eu tive, meu primeiro filho foi uma menina, então, mais uma menina, né, pra minha vida, mais uma mulher pra minha vida, pra gente mostrar isso pra ela, que elas têm o papel dela, elas têm o espaço delas, deverão ter, tem que ter. Então, eu acho que a gente tem que, nós, homens, temos que entender também as mulheres e fazer o nosso papel, dividir esse papel com elas, né? Sim, com certeza. De casa, de emprego, né, questão familiar. Acho que o mundo mudou, né, Paulo? Exatamente. Assim, as coisas estão, não dá só... Hoje é equivalente, né? E assim, é bom que tem muita, é bom você falar isso, que tem muita gente que tem uma visão retrógrada sobre isso. Sim. Então, legal, cara, né? Paulo, e você é professor também, né? Isso ajuda na didática dos seus filhos, né? Na educação deles. Me fala dessa experiência aí. E eu também, você novo, né? Nesse que vem, eu vou ser novo como pai. Então, é bom pegar a experiência, né? Sim. Pelos espectadores também. Eu acho que ajuda um pouco, mas a vivência ali, o que você vivencia na hora, é o que vai dizer aí o que você tem que fazer, como é que vai ser. Na hora, é tudo, é um filho é diferente do outro, né? Cada pessoa, é uma pessoa. Ajuda um pouco, mas a vida vai ensinar e ensina a gente muita coisa. Bacana demais. Agradeço novamente pela presença, por ter aceito o convite, tá? A gente tá finalizando aqui, gente. Mais uma entrevista bacana. Eu senti que ele é, assim, meus entrevistados todos, muita gente boa, ele também, um coração, você sente uma energia bem bacana dele, fala de coração. Obrigado aí, viu? Obrigado, Matheus, sucesso aí no programa, a sua vida profissional, o pai, né, a filha que tá vindo aí, tudo de bom pra você. Obrigado, tamo junto, viu? Valeu, valeu. Até a próxima segunda, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.